É, porque tem espíritos baixinhos, espíritos altos, tem demônios que se arrastejam, que não se levantam, tem demônios que são deformados, pescoço grande, cabeça grande, os braços grandes, perna grande, são diversidades de espíritos. Os espíritos baixinhos, tem aí o mais conhecido, que é o caboclinho, que mata as pessoas, tem também aí esses sussurrantes, que são chamados de gnomos. Os gnomos, eles não são bons não, tá? Você que é espiritualista aí não se engane muito não. Eles gostam muito de desaparecer coisas, esconder coisas, esses espíritos baixinhos, eles às vezes são mais agressivos do que os grandes, né? Os grandes são descontrolados, então, existem diversos tipos de espíritos, porque eles vieram de diversos tipos de lugares e desenvolvimentos. Ao entrar no planeta Terra, eles assumem uma energia daquilo que eles podem assumir, por isso que tem demônios que no lugar do braço tem as pernas, no lugar das pernas tem o braço, tem demônios que não andam, se arrastam, porque a energia deles não foi completa. Quando você entra nesse planeta, você tem que obedecer uma regra do planeta. Como eles não são daqui, eles às vezes não sabem organizar essas energias planetárias, é por isso que tem demônios que você vê as fotos dele, no lugar das mãos tem os pés, no lugar dos pés tem as mãos, o pescoço é no lugar da bunda, porque eles não sabem organizar essas energias. ou seja, é como se a bola, o lugar onde a gente vive, tem essa lei e eles não sabem se adequar a essa lei. Só os príncipes, os príncipes se apresentam bonitos, grandes e fortes, né? Ou seja, os demônios príncipes, eles são muito fortes, às vezes muito bonitos, né? Mas a galera menor que obedece aos príncipes, eles vieram de vários planetas, de vários lugares, então eles não sabem organizar bem as energias. Vamos dizer que as energias sejam como se fosse matéria-prima, então o cara bota as rodas em cima do carro, bota a mala na frente, bota a mala de lado, até a porta no teto, eles estão sem o mapa das energias do planeta. Aí alguns são muito baixinhos, outros são muito altão, né? Uns têm a orelha grande e também as formas físicas deles mostram a forma que eles atacam. Onde é a deformação deles é a forma que eles atacam, né? Tem demandes da orelha grande, bem baixinhos da orelha grande, tem outros do pescoço grande, tem outros do olho só, tem outros de vários olhos, né? E tem demandes também que apresentam um pé muito grande, né? Tem demandes que apresentam pênis grande, né? E pênis de cachorro, aí você pega o que representa o pênis, então ele age nessa área. Você está entendendo? Às vezes os dois órgãos, então a deformação dele mostra a área que ele atua também. Não somente, é como os calos na mão do agricultor mostram que o agricultor trabalha na enxada. Então aquele bicho ele apresenta uma deformação no olho, o olho grande demais, então é um espírito que trabalha com inveja. Você está entendendo? Sim ou não? É, a orelha grande mostra que ele trabalha, ó... Conversando no ouvido da pessoa, né? E por isso que tem a orelha grande, e assim por diante, tá? E assim por diante. A forma dos demônios também depende do planeta e a forma que ele trabalha. Você está entendendo? Os nomes também, os nomes também. Os nomes são pseudônimos, aqueles nomes que aparecem, que os demônios dizem que o nome dele é isso, são apelídeos, né? O arranca-toco é aquele que enfrenta, né? Que arranca o toco, mas o nome dele não é, arranca-toco, não. Ele é um pseudônimo, tá bom? Ok. Então, existem diversos tipos de espíritos, diversos, e alguns deles aparecem até em desenhos. Sim, aparecem alguns desenhozinhos, são demôniozinhos mesmo. Parece que os caras têm pacto com eles. Aí desenham eles. Só que nos desenhos, eles se apresentam legais, né? Eu sou legal, eu vou te lascar, eu sou legal, mas na verdade é um demônio, né? É, eles apresentam-se dentro de igreja, eles apresentam-se dentro de casas, não tenha medo dele não, porque Jesus é maior do que qualquer um demônio. Agora você tem que se precaver, usar as leis, usar alguma técnica de exorcismo, porque você tem que estar protegido desses caras, né? Porque se não tiver, meu amigo, eles atacam com força. Mas o sangue de Jesus tem poder, tá? A forma dele mostra a forma planetária que ele capita, né? Por exemplo, por que a gente não tem cinco mãos? Por que a gente não tem 30 metros de altura? Por que a gente tem só 1,80, 1,90 no máximo? Então o planeta, ele mantém as características dele. Nós somos parte do planeta. Sim, o planeta tem 70% de água, você tem 70% de água. O planeta tem ouro, você tem ouro. O planeta tem ferro, você tem ferro. O planeta tem níquel, você tem níquel. O planeta tem zinco, você tem zinco. Entendeu? Você é o planeta, o planeta Terra. Ei, planetão. A minha esposa é um planetão. E é, é, é um planetão. Pensa num planeta Terra bonito? É, rapaz. Então você é um planeta Terra. Você é uma expressão da Terra, do jeito que os animais são uma expressão da Terra. Um cachorro é a expressão da mama. O papa parte a mama. Né? Um gato. Miau! É uma expressão da Terra. A Terra foi quem fez o gato. Foi Deus. Sim, foi Deus que mandou a Terra produzir. Deus não desceu para fazer o gato, não. A única pessoa que Deus desceu para fazer foi você. E aí Deus fez com a própria mão dele. É. A minha mulher foi Deus que fez. Ô, bicha bonita. Parece uma jumenta. Ih, é, rapaz. A minha mulher é tão bonita, tão bonita, tão bonita que parece uma jumenta. Ih, é, rapaz. Eita. Vai dizer isso a ela? Aquela jumenta é tua mãe. Né? Então, nós somos o planeta. Os animais representam a Terra. Os animais representam a Terra. A Terra hoje é boa. A Terra hoje é má. Os animais é bom. Os animais também é má. Porque roubaram o coração da Terra. Roubaram o coração da Pátia Mama. Roubaram o coração de Nefti. Roubaram o coração da Terra. A Terra se tornou má, mas não quer ser má, não. A Terra chora. E a Terra geme. Porque ela não quer ser má. Mas quando o homem caiu, parte da Terra se tornou má. Parte do homem também. Mas a Terra é maravilhosa. Um gato, miau, é a Terra. Quando você olha para um gato, a luz dos olhos do gato. Sobre a luz do teu olhar. A luz dos olhos de um gato é a luz dos olhos da Terra. A Terra está olhando para você. Ai, a Maria. A Terra está olhando para eu? Sim, uma largatixa. Olha a largatixa olhando para mim, ó. E ela está fazendo assim, ó. Quando eu estava solteiro e carente, eu ia me apaixonando por uma largatixa. Porque eu não tinha ninguém para conversar. Eu conversava com a largatixa e ela balançava a cabeça. Oi, tudo bem, largatixa? Lagatixa. É, tudo bem. Como é que vai tudo, largatixa? Tudo bem. Lagatixa. Tudo bem. Ela não falava não, mas ela balançava a cabeça. Eu já estava tendo um relacionamento com a largatixa. Tanto era a solidão, né? Solidão. Dá um tempo e vai saindo. Né? Então, a Terra, ela tem seus representantes. Você é um, dois. O que a Terra tem, você tem. A largatixa representa a Terra. É. O canário representa a Terra. O gatinho, o cachorro representa a Terra. Mas, pastor, tem um cachorro que é ruim, que só molesta. Sim, é porque a Terra tem uma parte má. Mas ela não quer ser má. Quando a Terra for restaurada, a pessoa vai dormir na barriga do leão. Dentro da barriga? Não. Deitada em cima da barriga. A criança vai brincar com a serpente. A serpente não vai ter veneno nem agressividade. Então, a natureza será transformada. Porque a Terra foi transformada. A Terra ficou mal. Porque o homem ficou mal. Tudo que você tem, te tem. Veja aí. Tudo que você tem, te tem. É. Pronto. Estou tomando esse café. Quem fez esse café? A madame, a toda poderosa, a manda chuva, a Alcione. Então, a energia dela está aqui. Tudo que você tem, tudo que você faz, te tem. Tá? Deus abençoe.